O gaúcho sempre tem um caos para as histórias do dia a dia. É muito interessante observar. Qualquer detalhe é um caos. Nesse caso, o caos vai se transformar num poema. Um poema bem gaudério. Que diacho, eu gostava do meu cusco. De Alci Xeuixi. Entendo. Envelheci entendendo. O bicho não tem alma, eu sei bem. Mas será que vivente tem? Que diacho. Eu gostava do meu cusco. Era um guaipeca amarelo, baixinho. De perna torta. Que me seguiu num domingo de volta de umas carreiras. Eu andava meio abichornado. Bebendo mais que o costume. Essas coisas de rabicho, de ciúme. Vocês me entendem? Ele entendeu. Passei o dia bebendo. E ali no costado, me olhando de atravessado, esperando por comida. Esse tempo era magrinho, que aparecia as costelas. Depois, pegou mais estado, mas nunca foi de engordar. Quando veio o meu guisado, dei quase tudo pra ele. Um pouco por pena dele. E outro que nesse dia, só bebida eu engolia por causa dos pensamentos. Já pela entrada do sol, ainda pensando na moça e nas misérias da vida, toquei de volta pras casas e vi que o cusco magrinho vinha troteando pertinho com um jeito encabulado. Volta pra casa, guaipeca! Ralhei e ralhei com ele. Parava um pouco, fugia, parejava qualquer coisa. Depois voltava pra mim. O capataz não gostou. Na estância só tinha gal. Mas o guaipeca ficou. Botei o nome de sorro. As crianças de brinquim. Mas o nome que pegou foi de guaipeca amarelo. Mas o nome não é o que importa. Bicho não tem alma, eu sei bem. Mas será que é vivente tem? Ficou seis anos na estância. Lidava com gado e ovelha, sempre atento e voluntário. Se um boi ganhava no mato, o guaipeca só voltava depois de tirar pra fora. E nunca mordeu ninguém. Nem as índias da cozinha que indicavam com ele. Nem ovelha, nem galinha, nem quero-quero, avestruz. O lagarto era o primeiro. E mesmo pequenininho, corria mais do que um parto. E tudo ia tão bem. Até que um dia azarado, o patrãozinho noivou. E trouxe a noiva pra estância. Era no mês de janeiro. Os patrões estavam na praia. E veio um mundo de gente. Tudo em roupa diferente. Até colaram e usavam. E as moças meio peladas. Sem ser na hora do banho. Imagina lá no arroio, o retorço da moçada. Mas bueno, sou de outro tempo. Das tranças e saia rodada. Até aí não tem nada. Que a gente respeita os brancos. Olhe e finge que não vê. O pior foi o meu cusco. Que não entendeu por bicho. A distância que separa o guaipeca de peão. Da cachorrinha mimosa. Da noiva do meu patrão. Era quase de brinquedo a cachorrinha da moça. Baixinha. Reboladeira. Pelo comprido e tratado. Andava só na coleira. E tinha medo de tudo. Por qualquer coisa com água. Meu cusco perdeu o entorno. Quando viu a cachorrinha. Eles juro que a bichinha também gostou do meu bairro. Mas namoro só de longe. Que a cusco era mais cuidada que tono de exposição. Mas uma noite de lua foi mais forte a natureza. A cadela estava alçada e o guaipeca atrás dela. Entrou por uma janela e foi uma gritaria quando encontraram os dois. Achei graça na aventura. Até que chegou o mocinho. Filho do meu patrão. E disse para o vitalício. Que tinha fama de ruim. Beneficio o guaipeca. Para que respeite as famílias. Parecia até uma filha que o cusco tinha abusado. Perdão, lhe disse. O coitado não entende dessas coisas. Deixe que eu leve lá para o posto do fundo com o meu compadre. Depois que passar o verão. Capal, cusco, vitalício. E tu? Pega os teus pertences e vai buscar teu cavalo. Meteu uma raiva por dentro de ser assim despachado por um piazito mijado e ainda usando o colar. Mas prometi aqui para dentro. Mesmo o filho do patrão, no meu cusco ninguém toca. Pego ele, vou embora e acabou-se a função. Que diacho. Eu gostava do meu cusco. Bicho não tem arma, eu sei bem. Mas será que é vivente, tem? Campeei ele no galpão, nos brete, pelas mangueiras e nada do desgraçado. No fim, já meio cansado, peguei o ruano velho e fui buscar o meu cavalo. Um otordilho por diante, tinha pensando na vida. Posso entrar numa comparsa mesmo no fim das esquinas. Depois, ajeito os apeiros e busco colocação. Nem que seja de caseiro, se não me ajustam de pé. E levo o cusco comigo, pois foi o único amigo que nunca negou a mão. Nisso, ouvi a gritaria e os ganidos do meu cusco, que era um grito de susto, de medo, um grito de horror. Toquei a espora no ruano, mas era tarde demais. Tinham feito a judiaria e o pobrezinho sangrava, sangrava de fazer poça e já chorava fraquinho. Peguei o cusco no colo e apertei o coração. O sangue estava fugindo e tinha mais esperança. O cusco foi se refinando e os meus olhos chorando. Chorando que nem criança. Que diacho! Eu gostava do meu cusco. Ixo não tem alma, eu sei bem. Mas será que ele ente tem? Nessa hora desgraçada, o tal Mocito voltou para saber pelo serviço. Botei o cusco no chão, passei a mão no facão e irei uns gritos com ele, com ele e com o vitalício. Ele puxou do revólver, mas estava perto demais. Antes que a bala saísse, cortei ele para matar. Foi assim, bem direitinho. Não estou aqui para mentir. É verdade que eu fugi, mas depois me apresentei. Me julgaram e condenaram. Mas o pior que assassino foi dizerem que o motivo era pouco para o que eu fiz. Que diacho! Eu gostava do meu cusco. Bicho não tem alma, eu sei bem. Mas será que vivente tem? Avante, galeriana! Com licença! Tchau! Emanuele! Emanuele! Obrigado.